5, mano. Já que ele tá aí, vamos fazer o seguinte. E, Gordão, me fala um tema. Um tema. Um tema? Já que ele tá aí, os guris, né? Do futebol? Grêmio? Tá, melhor. Me fala um adjetivo, então. Me fala um adjetivo. Pede pra outro, pede pra outro, vai se fuder. Vx, me fala um adjetivo. Adjetivo? É. É, melequento. Não, não, um normal. Um adjetivo normal, me ajuda. Cusão? Meu Deus do céu. Já que ele tá mutado, sujo. Fuge, me fala um adjetivo, mano. Cara. Caralho, velho. Difícil esse povo. Mano, quem sabe o que é um adjetivo? O que é um adjetivo, mano? Tá, então beleza, ó. Beleza, vamos deixar melequento. Vai lá, Gordão, me fala algo melequento. Algo melequento. Ah, não me pedem isso, mano. Tá, peraí, sêmen. Ah, não, não coloca isso, não. Então, mano, é isso que eu tô falando. Me fala um adjetivo, mano. O vídeo do YouTube, cara. Se nunca for uma aula de biologia, caralho. São os dois, fala um adjetivo. Ah, não chove. Ah, beleza. O YouTube não foi, Coelho. Essa é a questão, mano. Não, depende do contexto, porra. É, o adjetivo é... Desigual. Pega no meu pau. Ah, cara. Fala algo desigual. Vocês são muito ruins, mano. Mano, peraí. Ó, 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 ó. Ah, feliz, feliz. Melhores adjetivos. Feliz, vai, vai. Coelho, me fala algo feliz. Ahn, Bob Marley. É que tu. Só posso falar um adjetivo difícil que daí vai deixar o jogo mais interessante. Diga. Craço. Que porra é craço? Porra é cravo. Craço é um bagulho dantesco, horroroso. Ignora ele. Não, não, beleza, beleza. Ignora aí, mano. Coelho, me fala algo horroroso. Algo horroroso e gordão. Ah, vai tomar no teu cu. E gordão? Me fala algo horroroso e gordão. Coelho. Não. Ai, cara, que inoriginais vocês. Nossa, ô, na moral, gente, vamos deletar, então? Acabou? Não, eu tô tentando, eu tô tentando. Ô, Guilherme, começa a fazer o zero, vai. Vamos fazer o zero, vai. Algo horroroso. Algo feliz é melhor, velho. Peraí, peraí, peraí. Algo horroroso. Cala a boca aí e começa o zero, vai. Me vê algo horroroso, Souzones. Algo horroroso? Tá. É. Serra elétrica. Daí é um ife, né? Daí não é duas palavras. Mas isso é horroroso, velho. É que eu pensei no que é isso, homem. É, zumbi, 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 zumbi. Zumbi, perfeito. Ah, Fuji, algo horroroso. Algo horroroso? Cara, algo horroroso, mano. Lepistopirose. Esse vídeo foi pro caralho. Eu não entendi como entrega, eu espero que eu tenha certo. Lepistopirose. VX. Algo horroroso? Chorume. Chorume, perfeito. Coelho? Espinho. Mano, cê gosta? Não entendi o seu argumento de você gosta. Espinho, mano. Porra, espinho foi horroroso, horroroso. Ah, espinho. Tá fudeu, né, meu? Foi, né, meu? Ai, fudeu pra caralho. Igor, meu. Algo horroroso? Algo horroroso. Paulista. Cara, ele não tá errado, velho. Chocolate. Eu vou tudo tomar no cu. Chocolate. TG, algo horroroso? Depressão. Nice. Tá. Mal bom, para. E agora, eu algo horroroso, tá? É... Você. Fome, cara? Você roubou, né? Você roubou. Você... Beleza, vou deixar espelho, então. Ok? É espinho, não espelho. Espinho! Eu botei espelho pra mim, burros! Ah, você se vê. Ah, nice. Entendi. Ai, meu Deus. O que dozentão? Pera aí, tá? Como é, como é, como é? Tá faltando eu. Eu tô aqui... A gente tá em sete? Tá do caralho. Tamo em sete. Ih. Coisa, vai. Foi? Coisa, coisa. Obrigado pelo nove, né, Santana? Não sei, eu vou entrar em... Dale! Ok. Pode. Não vou primeiro, tô com preguiça. Eu quero azul. Também não. Fude, gordão. Tem um time com uma pessoa a mais, vai. Time azul. Ai, valei, valei. Ah, cês... Time azul? Oi, o que que tem? Quem que é o time azul aí, mano? Espião, talvez? O time azul precisa de um. Quem que é o time azul? Sou eu, mas quem? Eu poderia aí, mas eu não... Ah, me botaram no venilho. Let's go, bora! Cara, quem é do meu time e quem é do outro time? Que se frota, né? Não faz o time frota tudo. Quem é do meu time, eu perguntei de novo. Quem que é? Depende, você é quem? Eu sou um fã do VX, mano. Não, você está errado, VX. Eu sou o seu único viewer. Todas as vezes que você assistiu 200, 300 viewers na sua live, era eu e mais 299 bots. Você é uma força, VX. Copybasta! Nããããão! Mas eu te amo muito. Cara... Ah, eu te odeio. Mas olha o ponto que eu cheguei, cara. Fiz 199 bots para te ver, cara. Nice. Obrigado, Souzonis. Nada melhor para fazer. Pera, no meu time tem quem, mano? É quem? É o Guinness? É o Igordão? Eu nem sei, mano. E o coelho. E o coelho. Tá, 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 tá. Só tem nerd, mano. Só tem nerd. Tá, então aqui eu tenho o coelho e o TG, é isso mesmo? Isso. Perdemos, né, galera, então, né? Não, o coelho é bem inteligente. Eu acerto tudo, rapaz. Eu também sou. Coelho, e se eu deixar tudo na sua mão que se foda? Vou deixar o pai matar. Caralho, então vamos embora. Eita pra caralho, tá? Eita pra caralho. Forte. Que gamer. Família, tenho que sair, muito obrigado pela gameplay, tá? Acho que foi da hora. Foi um prazer, mano. Inclusive, na próxima vez, se você puder não comparecer, eu te agradeço. Mano, minha ureta inflamou agora, velho. Do nada, assim. Só com essa conversa, obrigado, viu? Antes de mais menstruar. Pra quem quiser entrar na minha live, tô mostrando a rola, tá? Ei! Cala a boca! Eita porra! Cara, você é um lixo, tá? Cara, Shazam lembra de música e super-herói. Mentira, ele tem depressão, mano. Música e super-herói? É, tem um super-herói que chama Shazam e o Música é o aplicativo lá. É, é verdade. E aí que tem super-herói... Ah, Capitão? Fala Shazanguina! Fala Shazam! Não, fala com vontade. Shazam! Shazam! Ai! Ai, eu pensei que ele voltou e fez um raio, cara. Não, não. Esse é o raio, entendeu? Tá, festa, espelho, roda gigante, teia. Capitão, será? Ele não solta teia, né? Ele é aquele Shazam aí. Eu acho que ele é de força, não é? Super-força, eu não lembro muito. Cara, ele matou um rato, tá? Relâmpago. 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 É verdade. Shazam! É, é. O Shazam, ele tem que ir pra vermelha. Ah, não vai assim, peraí. Não, não, não. Relâmpago era a certeza. Relâmpago era a certeza. Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Quem que é o nosso Spymaster? É o Fuji. Ah tá, eu pensei que eu era o Gordão. Eu ia te xingar pra caralho agora. Não, 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 não. Vai, é um guri xinga ele, vai. Ô meu, não, ó. Se escuta o guri, ó. Vamos lento, né meu. Vamos lento, vamos lento. Não, vamos clicar em tudo aí. Você não sabe o que é Shazam, né, Gordão? Eu não sei o que é Shazam. Cara, se tu não tá falando que o sotaque Porta Alegrença, eu vou clicar em Roda Gigante, velho. Peraí, Roda Gigante? Ô, não tem uma pira do Shazam ter conseguido o poder dele num parque? Ah, isso. Não, mano. Foi na caverna pegando no pau do velho lá. Na roca. É sério? Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, mas eu lembro de algo mais ou menos assim. Eu iria em Capitão, mas tenha em mente Roda Gigante. Pera, o Shazam tem depressão. É que é foda, é que o Shazam, eu só lembro que ele é um super-herói, eu não lembro da história dele, tá ligado? Essa coisa é muito de velho, pô. Eu realmente, desculpa. Não, sei o filme agora, é recente, pô. Ah, eu não assisti não, pô. Mano, eu não manjo de DC, não. Você quer ir na Roda Gigante? Tipo, é um detalhe que, tipo, se é real, tá ligado? Não, eu não sei, eu não tenho certeza, posso estar viajando. Pela lógica, dava pra gente ir de Capitão, tá ligado? Ô Guinness. Uma Roda Gigante tem a sua altura? Não, o Guinness, a Roda Gigante não tem a altura pra entrar no Guinness. Ah, entendi. Não, a real é que o apelido... É, eu ia falar o apelido do cu dele podia ser Roda Gigante. Caralho. Capitão, então? Que isso. Vai, Capitão. É o máximo que dá pra gente chegar, né? É. Se não for, se não for, mano, culpa do Fuji. Tá. Isso. Boa, nice, beleza. Shazam é Capitão. Shazam é atual, Guinness, como assim? Tem até o Leon e a Nilce no filme. É verdade, tem o Leon e a Nilce. É verdade. Caralho. Tem mesmo. Tem, tem. Tem mesmo. Mas é um remake do Passadão ou é um novo Shazam? Não, é um filme. Filme do... Ah, remake. É o que tem aquele... É porque o Shazam é um super-herói muito antigo. Muito velho. Ele é antigo pra caralho. Olha o herói que criaram agora, pô. Não, o Shazam é junto com o super-homem. 1930 e poucos. Metade chocolate. Metade roda, metade gigante, né? Aí, cala a boca vocês aí que agora nós vamos pensar, tá ligado? Eu e meu mano coelho aqui, tá ligado? Metade aí, ó. Metade. E aí, ó. Leptospirose mata meia às vezes. Metade é uma parte também, hein? De metade. Uma parte. Depressão. Pessoa... Pô, verdade, né? A pessoa tem metade depressão e metade tesão, né? Velho, velho. Eu não sei. Vêxito, peraí. Não, peraí. Eu gostei do concordo aí, velho. Eu concordo. Não é isso, não? Mano, ó. Metade, acho que meia já vai, hein? Cara, no estádio de futebol é metade uma torcida e metade outra, hein? Bora e parte. E parte? Olha. Ah, é. Pode ser, hein? Pode ser. Leptospiroses. Cara, chocolate branco ou preto, né? Entendeu? Meia é dois, né? Ó, uma festa. Levou a sério o papo 10. Ai, gordão. Ó, uma guerra tem metade de um time e metade de outro time, né? Ó, gênio. Gênio, gênio, gênio. Cara, isso aí foi top 10, né? Ó. O vácuo também numa conversa. Ou você recebe vácuo. Ó, tem um zumbi também que ele corta na metade e continua vivo. Mano, pedra zumbi já já mordei uma. Pedra zumbi. Nunca vi isso. Como que é isso? De verdade, né? Mano, ela... Você não pode pisar. Você tem que ficar esperto andando. Por quê? Se não ela te mordiza, cara? Ó, tem o Guinness aqui, ó. O furador. É sério, véi? Tem o Guinness aqui também, ó. Roda gigante. Ah, não. Para, né? Eu sou uma roda gigante, mano. Não, vamos lá. Vamos então, vai. Boa. Quer chutar um, então? Não, não. Vamos humilhar eles. Humilhar eles? Hoje eu quero humilhar. Ah, então tá bom. Vamos trairradar nessa porra. Foda-se. É sério, véi. Vocês vão trairradar, mano. Eu vou matar toda a sua família. Guinness tá fudido, mano. Não mata minha família, por favor, mano. Tá bom, então. Eu gosto dela, véi. Eu gosto dela, mano. E o Pagano? Eu vou devolver. Ô, Roberto, eu ganhei uma figurinha dela aqui no ATS. Papo 10. É, meu. Cara, você passou pra todo mundo essa figurinha? Cara, é possível que eu tenha passado até para o presidente Lula. Nice. Cara, imagina o Lula usando a figurinha da minha mãe. Ia ser surpreendente, viu? Eu diria. Meu pau no seu dente. O Fuji teve toda a vez do oponente pra pensar na dica e nada. Não, ele deixa o dele, né, meu? Cê espera o quê dele? Ah, ô, meu. Pelo amor de Deus. Verdade. Ah, meu, né? A próxima vez que eu abrir a boca e tu zoar... É literalmente igual ao teu, meu. É igual ao meu, meu. Tenho certeza, cara. Cês precisam ver o sotaque da namorada dele, mano. É muito forte também, mano. Galera, galera. Tô vendendo PS2 usado. Tá focado atrás. Não roda nenhum disco, mas tudo bem, viu? Só colocar o meu power card com 52 jogos. Tamo junto. O que cê tá falando? O que cê tá falando, vestido? Eu tava precisando mesmo de um que não roda esse disco. É mesmo os seus olhos? Eu não perguntei, mano. É, mas eu tava. Ô, Vexi, cê tá fazendo subatom pro Fujinuma tá demorando tanto? Só pra saber, mesmo. Fuxi é burro! Ai! Cara, a gente tá no bate-papoal, né, mano? Pra cê falar pra caralho, assim. Meu boto é isso que não fala. Vai se fuder, seu arrombado! Caralho! Você tá falando muito, viu? Caralho! Joga direito, joga direito. Fala abaixo, Neng. Fala abaixo, Neng. Gente, se eu dissesse pra vocês que... A realidade é apenas uma ilusão provinda do que conhecemos como realidade. Mano, é só eu fui escrever. É pedra e vira rumbi, que todo mundo acerta. Foda-se! Fala essa boca aí e cria mais duzentas contas aí pra me assistir, por favor. Foda-se! Mano, amanhã cê vai tá com quinhentos, viu, irmão? Aíeee, mano. Furadora e depressão, né. Todo mundo que tem piercing tem depressão, mano. Mano... Tá. Não, ironicamente, eu acho que é uma boa, tá? Papo 10! Eu não acho que tá muito longe, né? Acaba, acaba. Vamos por partes. Mano, quando você tá pescando, você coloca um piercing no peixe. Todo mundo concorda no furador? Concordo. Então toma. Tá, agora... Mano, depressão, é os gris. Ô, se fizer errado, o bagulho dá febre, né? Cara, o pior é que tu não tá errado, velho. Não, é o pior que é, meu. Ó, se for assim, não pode comer chocolate também. Mano. E se comer chocolate vai morrer! Se for Sua Goiânia, tem um lugar chamado caverna que faz furo. Ah, ô meu, eu acho que pode ser pedra também. Será que não? É, da pedra do zumbi. Pedra piercing, pedrinha de umbigo, tá ligado? Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Não, é sério, não é mesmo, né? O maluco louco lá na... Peraí, deixa eu falar, deixa eu falar. É o Fuji e o Spymaster, certo? Certo. Tá. Eu tenho a mais absoluta certeza que isso é uma referência que só ele vai saber de onde ele vai saber. Então, eu não sei, eu acho que não, mas ele manja desses negócios. Então, assim, o mais próximo aqui de acertar ele com essas referências para o Underground é o Igordão. Então eu vou confiar no Igordão. Não, mas eu já tive piercing também. Você já teve piercing? Eu tive um transversal. Que que é isso? É uma trave que vai de um canto da orelha a outra, mano. É aquela que pega no... Como é que é o nome disso aí no coque? É tipo um cigarro de pedreiro. Eu também tenho transversal aqui. Aqui, ó. Meu. Um piercing transversal é aquele que passa entre uma orelha e vai pra outra, assim, enfia entre... Ah, e daí passa no meio do cérebro. É um piercing que faz uma lobotomia, tá ligado? Agora... O senhor ia fazer uma. Lobotomia. Entendi, vai lá, Igordão. Ah, não, pergunte o meu. De que que é chorume? É o líquido que sai da sua boca quando você fala, mano. O chiro do líquido é chiro, cara. É o quê? Eu ouviu, todo mundo falou. A viagem do chorume. Cara, é lixo. O chorume é o líquido do lixo. A viagem do chorume. Ó, mano, chorume, na verdade, é quando uma pessoa fala que tá chorando, entendeu? É chorume. Entendeu? É depressão pedra, eu concordo, mano. Mano, eu acho que... Eu não te respeito, cala. Mas eu caguei, meu pau no seu peito. Oi? Entra depressão e pedra. Entra depressão e... Eu vou... Depressão, mas é o que o Igor... Clique, então. Você clica. Não, 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 não. Depressão por quê, meu? Eu tava zoando os caras, mano. Pera aí, velho. Tá, então tu decide logo. Obrigado. Demora muito. Obrigado. Muito obrigado. Demora muito o quê? Clica no bagulho... Você nunca clica, mano. Isso é porque a gente não tem certeza, cara. Mano, mas... Não, você não jogou de cor de vergonha nisso. Não tilta, não tilta. Gordão, a gente só tava entre dois. Você falou depressão e meme, então eu fui no único que a gente tinha, pô. Mas espera um pouquinho. Podia ser pesca, meu. Sacanagem. Cara, eu vou batendo o Gordão, velho. Sacanagem, sacanagem. Não, meu, tu vai ver. A próxima vez que tu for comer um X do Gelsa, ele vai estar envenenado. Não, mas é que também esses piá aí dando dica vai te fuder. Gente, eu adoro... Pode piá, moleque. Vai se fuder. Fala direito. Pelo amor de piercing, pra o que que tem aí de piercing? Tu tá ligado que tu tá botando a gente como gaúcho aqui numa saia justa. A gente não fala piá, o teu filho da puta. Ô, meu, tu vai zaralhar os guris, eles vão te zaralhar primeiro, meu. Meu, aí daí os caras vão lá, lá no Rio Grande do Sul, eles falam isso, aquilo, isso, aquilo. Não, mas pera, onde que fala piá, então? É, no Rio Grande do Sul. Paraná. Mas Curitiba? Uma boa aí, Gordão. Eu vou cortar seu Tico, mano. Cala tua boca aí, velho. Ah, Tico é dos guris, não tem como. Tico é dos guris, não tem como. Tico é dos guris, não tem como. Pra ficar tranquilo. Papo 10. Beleza? Gente, é muita informação pra minha cabecinha de amedunha. Não perguntei? Ô, mas... Ô, 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 seus anjos, é brilhada. Tanto tempo que eu não tinha dica, mano. Cara, vocês estão... Não, tá complicado. Tá bem complicado. Tico, mano. Dique. Nice. Ô, Fuji, tá muito complicado pra mim, cara. Tá difícil, mano. Precisa arrumar um emprego pra ver o que é difícil mesmo. Mano, é difícil. É verdade. Ô, bota CLD, eu vou em depressão instantâneo. Mas não pode, CLD são três palavras, né? Não pode. Ué, são três letras. Não, é três palavras. Cara, você errou duas vezes, você percebeu? Não dá, Igor, não. Você não dá, velho. Nossa, eu tô com sono. CLD, tá nice. É um sintoma de depressão. Será que eu tô com depressão, gente? Ó, quem mede minha pressão aqui pra eu ver? Não. Ó, febre, ó. É, os sinais aí, tá vendo? Não, não, não. Mano. Cara, tá difícil pra caralho, mano. Eu tô pensando na última ainda. Ô, podia ser espelho. Compartilha a tela comigo, TG. Deixa eu ver se tá difícil mesmo. Compartilha a tela comigo aí, TG, que daí eu falo se tá difícil ou não. Compartilha a tela comigo, TG, que eu falo que se tá difícil ou não. Compartilha a tela comigo, TG. Tiraram minha pedra zumbi. Pedra zumbi. É verdade, tem fé, acho que dá pra colocar a piercing. TG, eu tive uma ideia. Bota a coluna 3, se todas a terceira coluna for azul, tá ligado? Ah, não dá ideia pra estragar o jogo. Papo 10, ele já fez essa bosta aí. Não, essa tática aí, infelizmente... Está banida. Infelizmente foi banida, porque era a minha cartada de mestre, mas ela não funcionou, cara. De mestre, de gênio, mano. Gênio, velho. Sim. Eu acho que foi genial. E foda-se, só meu peneiro importa. É exatamente isso. Boa, TG, você tá aprendendo bem, mano. Eu gosto de gente que aprende comigo. Ah, porque o Guinness... O Guinness que se foda. O Guinness, se for, roda gigante e leptospirose, vai. Tá me chamando de rato, filho da puta? Você é um grande de um rato tomar no cu, mano. Eu sou rato mesmo, eu desmito doença. Alexa, desligar luzes. Desculpa. Opa, que isso? Alexa, desligar computador. Desligar computador. Desligar computador. Que lindo computador na Alexa. Sei lá, vai que tem, né? Mano... Desligar computador. Ô, Coelho. Oi. Que isso aqui no Whats, mano? O que, mano? Não mandei nada, porra. Ah, você não mandou nada, né? Já começou com a porra da bola já, né, ô desligaçado. Que bola, mano. Que bola. Eu vou te mandar o que ele mandou, filho. Não, pelo amor de Deus. Olha o que ele me mandou. Ah, mano, você mandou uma figurinha de um cara... Ah, cara, eu não posso nem falar isso ao vivo, mano. Time, desculpa. Tá muito difícil, cara. Ah, mano. Que pariu, mano. Mano, gripe da Frebre? Frebre. É, mano, tem a garra da gripe, não. Ô, TG, tu demorou uma hora, mano. Porra, tem muito difícil. Quer chutar uma? Quer chutar uma? Mano, chuta minhas bolas. Tá bom, então vamos chutar os ovos dele. Pode ser, ó. Chuta a lepsitospirose, vai. Chuta a lepsitospirose lá. Cara, eu acho que eu vou... Eu posso chutar uma? Pode. Vácuo. Ai! Porra! Doeu pra caralho. Mano, era as bolas dele, não a cabeça do Guinness. Ai, caralho. Guinness, o que você tem a dizer sobre isso? Ligar computador. Ah, tá. Entendi. Entendi. Obrigado, Guinness. Obrigado. Não desliga o computador. Não desliga o computador, o Guinness. Ô, meu, isso foi genial. Portana, se mata. Vírus. Zumbi, né? Leptos, zumbi. E eu acho que a última da gente chutaria no depressão, né? Eu acho. Ô, meu espelho também, calma. Ah, zumbi, então. Vírus no espelho. Mano, não, não, não. Da última do piercing. A espelho do piercing, eu tava marcado com ele. É, dá pra pensar, mano. Tá, vamos arriscar, então. Como a cenebrotospirose é um vírus? Dá pra pegar no computador, mano? Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Mano, a palacamela fica loucona. Ô, vocês... Sei lá, mano, é que piercing, eu lembro pesca, Eu vou instalar o Avast. Cara, cara, por que você lembra o pesca mesmo? Sei lá, mano, tô fazendo entretenimento esse vídeo aí, tá ligado, mano? É os guris. Vai aí, puxa aí. Puxa o espelho, puxa o espelho. Vai espelho, vai espelho, vai espelho, Vai trancar o caralho, clica. Eu, acho que aquele gordão que ele está pedindo pra você... Ô, vai se fuder. Ô, eu fugi, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, o quê? Se manca, moleque. O que que tem piercing aqui, seu animal? Você é burro, mano. Ele não pode falar, porque ele é o Spymester, né, o animal. Ô, meu, o Anzol lembra piercing, não? Cara, eu tenho uma ideia do que pode ser piercing. Pesca, pô. Pênis. O Anzol, no caso, também está pensando nisso. Tá ligado? O isso, né? O... O Igordão vai entender. Igordão, no transversal tem duas pontas que pode ser, tá ligado? Uh-huh. É algébrica isso aí. Não sei como é que fala. É que o único piercing que eu tenho é do septo, mano. Então, do septo também. Tem duas pontas que pode ser. Uma delas é bolinha e a outra é... Aff, está em piercing, não vou participar dessa discussão. O que que tem? É os pontuda, ele está que nem um seis pinho. Depois eu falo quando for a nossa hora, mano. O pior de tudo é que o especialista em piercing está no outro time, que é o coelho. Como assim? Só porque eu tenho depressão? Sim. Pode crer. Bom, mas aí... Eu quero colocar de novo no mamilo, mano. Eu tinha pressão no mamilo? Que boi, mano. É gostosinho porque o meu mamilha era pequeno e eu coloquei e ele aumentou de tamanho. Ah, não. Eu não quero saber, coelho. O cara botou o foco em piercing na teta para crescer a teta, mano. É isso, aperta. Ai, não. Não era só botar silicone? Ah, não. É verdade. A gente não botou silicone. Ó, a mosca pode morrer na teia. É verdade, na teia de aranha, né? É, que aí nela? É teia de aranha, né? Vamos, né? Mano, porque tipo... Ó, vamos lá. E agora... E no churume, tem a ver com lixo, né? É verdade! Vamos nele. É verdade. Chuta uma, vamos lá. Chuta uma. Eu não, a gente vai humilhar ele, mano. Não, vamos o quê? Eita. Eita do... Cagou. A outra ponta de piercing é spike. Vamos humilhar ele. É espinho. Será? Será que não rola? Ah. Meio médio, não sei, mas... Gêmeos, eu acho que é. É, que é a culpa da boa. Tá. Fuge, faz o seguinte. Bota três palavras numa aí, e aí a gente já vai saber que a outra é o que sobrou que você tá indo com ele. Mano, se for depressão, eu vou conseguir duas, cara. Tá. Não acho que é espinho por causa do spike. Mano, se piercing for pra depressão, eu vou pro caralho, tá? E, gordão, tu só tinha um trabalho que era saber de piercing, mano. Mano, por quê? Por quê? Junina. Tá, festa, vambora. Não é possível. Não, não. Ô, fugir. Tá pros caralhos. Tá pros caralhos. Tá pros caralhos. Mano, devia ser pesca tendo a roda gigante, talvez, mano. Ô, Suzones, infelizmente, eu acho que você perdeu. Ah, tá. Tá. DG, dá a dica pra preta. Rápido. Não, a gente tem que acertar a preta pra ganhar o dobro de ponta agora. Você não entendeu? Cara, eu até queria fazer isso, Guinness. Só que... Parece que eu trai hard do meu time. Eles combinaram que você trai hard e eu cresci também. Vou clicar em depressão. Vou clicar em depressão. Vamos clicar em depressão. Não. É foda, mano. Mas pera, essa não era a carta preta que você pediu pra ele colocar? Chocolate pra Junina, bebê. Ah, pelo amor de Deus. Pera, 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 pera. Cadê o segundo de piercing? Mano, era pé. Não. Tenda? Ah, vamos sortear o time de novo. Você foi numa tribo? Obrigado, obrigado, Fuji. Tamo junto, vai. Sortei o time de novo. Eu não quero... Mano, onde que você for pra piercing tribo? Mano, é porque você tava me apressando, velho. Eu tava tentando juntar os dois bagulho. Mas de qualquer jeito, tem evento que você for e entenda, velho. Migordão, quero ver se você vai ser pior. Vamos ver o Igor Dante Spymester aí. Vamos lá. Vamos lá, né, meu? Pera aí, não vai embaralhar o time, não? Calma, eu vou pegar mais outras palavras. Essas palavras aí de coelho, lá, né? Pelo amor de Deus. Fala um tempo. Fala um jogo, Coelho. Fala um jogo. Que todo mundo conheça, de preferência. Alô? Ah, é pra quem falar. Pera aí, gente. Eu tô... Coelho, fala um jogo. Fala um jogo. Coelho, você não é coelho. Eu sou coelho, eu tenho um metro cinto. Ah, mano, um jogo dá pra colocar, sei lá, é... Coelho, fala um jogo, por favor, coelho. Tá, Kingdom Hearts. Tá. Não, mas é pra colocar a palavra, eu pensei em, tipo, usar os mundos, tá ligado? Não, 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 Kingdom Hearts. Souzones, me fala algo relacionado a Kingdom Hearts. Tá, Keyblade. Mostra, cara. Você quer fuder a gente, você fala, mano. Não, não, tá aí. Ó, ó, Disney, Disney. Disney, chave. Ah, ah, que mais? Tem nuvem. Que mais? Tempero que nor. Tempero que nor. Que mais? Turráfico, né? Que mais saber com Kingdom Hearts, mano? Vamos lá. Rei. Princesa. Princesa, cara. É, corações. Peraí, tô mandando mensagem pra minha ex aqui, rapidão. Papo 10, mano. Aham. Hoje é dia oficial de voltar com ela, caralho. Tô pronto. Cestou, né? Cestou. Não, eu tô no outro time. Deixa eu ir pro outro pra fazer o espião. Não. Eu não quero você me dando dica, mano. Papo 10. Não, é você que vai dar dica, cara. Mas eu tô no outro time, já foi um lá, meu. Ah, que pena. Meu. Bora, 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 time vermelho. Escolhe um. Ah, eu vou, vai. É eu e TG? É. Oi, gordo. O que acabou? Eu preciso de começar, meu. Sinistro. Gente, como é que... Peraí, peraí. Tô perdido. Mano, tem peruquinório é tudo a ver. O que botou tem peruquinório? O que é, Guinness? Ai, vocês falaram, mano. Eu coloquei, velho. Vocês são foda, velho. Eu não presto atenção, velho. É que qual que é o time? Quem sou eu? Eu tô com o melhor time do mundo, meu. Não, eu não quero ser o VX, velho. Não. Ah, velho. Eu tenho depressão agora. Não. O que é o fã do VX, mano? Cara, provavelmente... É o Sozones. Ele criou 200 contas. Eu sou o único fã do VX, cara. Quem é o sextouro, gurizada, meu? Foi eu, Sozones. Eu sou todos. Meu senhor amado. Tô falando do VX2, velho. Não! Agora eu tenho dois! Meu Deus, mano. Que nóis. Onda. Rio e Onda, né? Cara, o Medina é o rei do surf, né, velho? Pode ser Onda, tá. Onda é sério. Ele é do Rio de Janeiro? Ele é, mano. Bota fé? Não, calma. Não ouve o cara que é do outro time, meu. Ué, eu sou do time de vocês? Tu é do nosso time? Sai fora. Nem é nada, meu. Eu sou 5G, idiota. O que 5G tá aqui, ó? Eu sou o fã do VX3. Mano, quem é aqui? Eu não sei quem é aqui, hein? Não tem o 3, sim. Ué? Mentira, meu. Eu vou deixar esse aqui, marcado. Ah, não tem ideia, sim. O Medina é brasileiro, né? Tá, correto. Tá, mas é que é assim, vamos pensar, tá? Eu acho que é mais provável ser brasileiro que Rio. É, porque Rio tu não surfa, né? Cara, eu gosto daquela manobra dele, chamada Tempero Knorr, velho. Mano, o Medina já não testemunhou um milagre? Sim, ele capotou de prancha. Tá, nas ondas tem praia e praia tem areia. Ele capotou de prancha. Surf na praia? Será que não? Pera, é o Guinness e o Sozones Spymester? É isso? Sim, sim. Ah, boa. Tá, meu. Ó, vamos pela loja, que ele é brasileiro. Dá pra ir em Brasil. Cara, eu acho que isso é o mais provável. Rio, ele pode ser carioca, mas eu acho que ele não é carioca, meu. Mano, mas o Medina, ele tem a fundação Medina, velho, que faz curso de surf. Cala a boca, Fuji. Pelo amor de Deus, cara. Cala a boca. Caraca. Ah, então tem curso, ó. Ele deve surfar. Ó, cara, tu tá indo bem, meu. Tu tá indo bem, ó. Ó, ele pode surfar ouvindo o KCL e ela tem uma música chamada Segundo Sol. Será que ele é o Ben 10, mano? Ele vai fazer o curso? KCL. Se pá, mano, se pá, ele vai fazer o curso, cara. O TG, vamos pensar. Para de que ignora os caras, meu. Foca comigo aqui, tá? Eu sei, tô zoando, Igor Dão. Não tem que zoar agora. Agora é foco. Não ignora. Não ignora esse destino. Ele deu a dica a Medina porque é algo específico. Eu acho que Brasil não seria algo específico para Medina, tá? Ele tem agenda de campeonato. Cara, como não, Igor Dão? Mano. Oi, Igor Dão, eu sou seu pai. Sai do computador agora. Olha esses caras, mano. Filho, saia do computador. Você quer ir de quê, TG? Brasil. Eu queria ir de Rio. E aí, mano? Fudeu. Vamos de Brasil, vai. Vou confiar em ti. E aí, a evolução do surf que ele fez, mano. Só vai, só vai. O que é esse um quilo de maconha que está aqui no seu computador? Mas tu sabe que eu fumo, pai. Não é nem segredo. E gordão? E gordão? Tu fumou comigo ontem, meu. Tu fumou comigo ontem, meu. Tu fumou comigo ontem, pai. Tu fumou comigo ontem, pai. O que é a vida? Inclusive, pai, tu deixou a Sete Belo aqui do lado, tá? A bala ou a moto? A bala. Filho, eu não gosto do cantor Belo. Pô, mano, cobre em curso parece campanha do governo pra pobre, né? É. Mano. Ai, caralho. Ai, que horror. É pai, né, mano? Que o Belo recentemente foi caído, mano. Carne, carne. Carne, carne. Vamos lá. É carnaval. Cara, é como joga o corpo no Rio. Tem carne lá, tá ligado? Carnaval não é, tipo... Carne fraca. Carne tem coraçãozinho, né, velho? É a melhor carne da Sete Belo. É um temperinho de carne, né, velho? Tempero de carne, pode ser. É, mas olha, pode colocar uma pimenta do reino, entendeu? Não, mas aí já é demais, não. Ó. Ó. Testemunha, se você corta ela em pedacinho... Eu vou cortar essa parte de todo mundo. Aí você joga no Rio, tá ligado? Ninguém vai preso hoje. Caralho. Mano, vamos cortar essa parte, por favor, mano. Meu Deus. Ou, tipo, assim, censura, tá ligado? Mano, deve ter que me cair no coelho. De uma coisa muito criminosa. Aí vai ficar a parte inteira tocando aquela buzinha, aquela... No meu não censura, foi engraçado. Como aí, é censura ou não censura? Eu vou fazer um chocertinho nessa parte. Vamos lá. Mano, ó. Tá bom, vamos chutar uma? Olha os cachorros falando, né? Esse silêncio maravilhoso. Vamos lá, vamos então parar. Alguém quer ir pra Disney? Vou clicar... Ah. Eu queria ir pra Disney, mano. Então a gente vai pra Disney na próxima. Gente, eu adoro quando eu fui lá na Disney e o Mickey chegou pra mim e falou... Aham, tá na hora de cheirar uma carreirinha. É, ele... Aí, aí pode, né? Aí o Mickey pode, cheira droga. Mas eu vou dar uma testemunha... Cara, esse pau... Esse pau Mickey deve gostar muito do Thor, cara. Porque ele adora um raio. Aham. Nossa. Pateta, o que você está fazendo na mesma cama que a Minnie? Pluto, três a doze. Reunião, mano. O Pateta e o Pluto são um cachorro. É isso mesmo? Coisa boa. É verdade, né? Ó, reunião requer agenda. Sim. E secretária pra poder marcar a reunião. Não, mas peraí. Eu penso... Acho que secretária vai... Tem a reunião de testemunha. Assim, vamos lá. Vamos lá, Igor Dão. Primeiro... Vamos na primeira camada. Do óbvio. Do óbvio. O vídeo da agenda e secretária. Ponto. Agora, levando em consideração que pode não ser uma das duas, caso a gente erre, porque eu acho que é legal a gente ir nessas duas agora, ele pode ter ido um pouco mais longe e, tipo, reunião, rei-no-ião, rei, entendeu? Por que eu estava focado no que tu estava falando se eu sabia que ia sair uma merda no final? Mas é por isso que eu falei. A primeira camada é a óbvia. A segunda é a alopração. E o Guinness tem histórico de fazer vocês brincadeiras com palavras. E a terceira é o de chocolate. Eu estou segurando esse riso aqui, o Guinness. Ô, clica no bar ali, fazendo um favor, irmão. Tá, peraí, ó. Tá, agenda. Eu posso marcar a agenda? Cara, eu acho que a agenda é o único óbvio. Foda-se. Vamos tomar uma. Tá, calma aí. Não, não, agora... Levando em consideração essa risada, eu já sei que ele não fez essa associação, mas se tivesse faltando palavras ali, ele ia fazer um sacadilho. Que que faria isso, seu filho da puta? Você, você já fez coisa muito parecida. Eu não vou nem julgar o Guinness, velho. Eu não vou nem julgar o Guinness, velho. Eu não vou nem julgar o Guinness. Eu não vou nem julgar o Guinness. Eu não vou nem julgar o Guinness. Tá, ó. Reunião secretária acho válido perto do que o resto tem aqui, né, mano? Não, eu, tipo, eu fui muito longe nessa segunda parte. Pra mim, é reunião e secretária. Não, pra mim, tu nem precisava ter soltado a segunda parte, tá ligado? Mas eu queria trazer a lógica, porque é uma lógica de mim, mas além pra poder pegar uma palavra que talvez seja difícil de acertar. TG, pelo amor de Deus, cala essa boca e clica no secretário. Gostou? Amém, gente. Eu não consegui nem pensar em uma dica. Desculpa, cara. Isso foi bizarro. Eu acho que eu sei que eu não devia ter falado, né, nada. Gente, quem é o sexto augurizada? Se passa, eu não deveria ter falado, mas foi muito bom. Eu achei engraçada a tua reação. Cara, eu achei bizarro a tua reação, TG. Mano. Porque é minha cara. Tô entendendo o cara do raio, TG. Tô entendendo. Ah, já sei qual o nome eu vou botar, mano. Não, eu não gosto dessas coisas, não. Você é louco. Quem é o sexto augurizada? É o Solzones, mano. Eu achei que era o atrasado, porque ele chegou atrasado. Não, que chegou atrasado foi o Guinei e eu cheguei atrasado. Ah. É isso então, né, gente? Tá, moleque. Moleque. Oi, funkeiro. Moleque chave. Moleque. Moleque. E o outro moleque aí? Gente, a Disney tem que ser clicado, mas calma lá. É a Disney. Eu sou um moleque que gosta de ir pra Disney. Será que é moleque chave mesmo, mano? Ah, mano. Ele escreveu com K, velho. Os moleques ali. Vamos, dá-lhe. Dá-lhe. Eu já escrevi a outra, mas eu não vou falar. Pode ter sido moleque. É bar, tem cheio deles. Dá-lhe. Mano, e aí? É cheio de moleque. Mano, pior que bar é coisa de moleque, né, mano? Não, mas é coisa de tiozão também, velho. Ó. Bar é o mundo pra todo mundo. Ô, TG, ô, TG, cuidado com a ser carnaval. Minha cabeça tá sério liso aqui. Então, você quer uma dica? Você quer uma dica? Manda, manda. Manda uma pedrada. Curso. Curso. Porque o moleque, quando ele quer crescer na vida, ele vai fazer o curso. Eu acho que você tá errado, TG. Eu quero que você se f***. Mano. Ô, moleque. Ô, moleque. Será que ele põe? Calma aí. Chiquito. São feitos no carnaval, tá? Bastante. Pobrinho, carnaval, bar, cerca. Só tô lendo, rapaziada. Não. Vamos ler direitinho. Porra! Os moleques. É, pode crer. Os moleque do Rio, será? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Não foi, moleque. É o moleque do Rio. Não, você ainda bem que a gente não marcou o Rio e gordão. Ainda bem. Aí, vai de Disney. Não, vai de Disney não. Pelo amor de Deus. Vai, porra! Não, pra Disney não. E aí, já veio uma. Cerca de arame. Cerca de arame. Cerca de arame? Cerca de arame? O Renan tá pros caralho comigo, meu. Cerca de arame? Pior que sim. Pior que não, meu. Arame, meu. Calma aí. Assim... Cerca de arame? O que foi? Cara. Puta merda. Ô, mano. Só se o arame for feito de... Não, cara, não. Não, para com essa porra, mano. Para com essa porra, maluco. Vamos pensar. Mas o que, mano? Mano, a gente tem tempo. Olha quanto tempo eles ficaram ali rolando. Calma, vai. Ó, primeiro, cerca, né? Vou dar a resposta pra vocês, mano. Ok, beleza. Obrigado. Na evolução tem guerra. Na guerra tem trincheira. Trincheira tem cerca de arame. É verdade. Sabe o que é o mais engraçado? Ô, meu. Aí tu veio com o bicha. Papo 10. O mais engraçado é que isso faz sentido. Mas por conta disso, eu não vou deixar marcado. Cara, joalheiro faz sentido, não faz? Vocês botam a fé que o muro dos Estados Unidos é feito de arame e areia, velho? Cara, o pior é que não tá errado, tá? Sério? É sério, é sério. Pior que sim. Como assim? Ué, o muro dos Estados Unidos, que, né, na parte de baixo, pra não deixar os mexicanos aqui, é de areia, é saco de areia, é arame. Ah, ô, meu, vamos pensar, OTG. Arame, peraí. Bom, bom, pensou bem. Ó, tem cerca, arame, ele quer dizer que, tipo, é algo que não dá pra passar, correto? Ai! É algo que vai te machucar, né? É, porque assim, eu tô pensando também que pode ser aquela cerca elétrica, que também tem arame, e tem a parte que dá choque, são fios de cobre. Tá. Por que que, não, tu foi além, ele não ia, não, não, não faz sentido. Ô, e se for de arame do Segunda Guerra Mundial, velho? Tá. Cara, seria o arame que provavelmente tá cadendo a tua cara, Fujinuma. Tá. Mano, você fica bêbado no bar, suja as ideias idiotas, ah, vamos pular o muro, esquece a chave lá no bar, você vai pular o muro, se asga todo no arame. Ah, meu, pior que nada faz sentido. Faz sentido. Mas nem todo bar tem cerca. Tudo faz sentido, cara. Ah, meu, eu não faço ideia. Amor, vem cá, vem aqui. Qual que tu marcaria pra arame aqui, dessas palavras que estão aqui, amor da minha vida? Tá. Ó, tem arame, e qual palavra tu acha que tem a ver com arame aqui? Cara, tu é a definição de cringe, velho. Tá. Mano, se o cara tomar o remédio, ela some. Cobre? Para de falar que eu tô com a mão direita, cara. Ô, meu, vai abrir. Ainda faz a vozinha. Todos vocês vão subir. Ô, meu, tô falando que tu ia dar minha cabeça. Ai, adora. Ai, adora eu. Arame, arame ao contrário. Ô, coelho, vai se fuder, mano. É mar, mano, que pode ter areia no mar, né, velho. Tá, cobre? E coca-cola ao contrário é alô, diabo. Ô, ela iria de cobre, TG. Cara. Eu acho... Nice, amor. Te amo, mano. Nice aí, ó. Aí, ó. Acertou, caralho. Você é muito foda. Sério. Não é como se eu tivesse dado a cal no início da rodada. No início da rodada. Mas não faz pedido, faz? Tu se passou. Eletricista, custo no Senai, né? Eletricista, interruptor. Interruptor, mano. É isso? A revolução da luz, mano. Pelo amor de Deus. Nada bem, mano. Será que é custo de eletricista no Senai? Mano, eu acho que é, mano. Ah, se pá aqui é mesmo, velho. Pô, então eu vou chutar aqui, viu? Não, não chuta. Chupa o rei. Não tem que ter essa palavra, pô. Pode chupar o rei. Chupa o rei não, pô. Mano, ó. Não chupa o rei. Ah, eu quero tanto. Não, deixa eu chupar o rei. Deixa eu. Por favor, Fude. Clica você, vai. Eu chupo o rei, mano. Boa. Vai, vai, vai. Chupa o rei, mano. Tragaram. Ô, Roberto, faz o latim. Chupa o rei. A próxima dica ia ser chupi. Por favor, por favor, mano. Não, mano, hoje eu tô metendo um gabismo, mano. Todas as que eu falei com a gente, tá dando certo. Posso deixar a última dica em branco, então? Pode. Pô, será que... Não, não, pelo amor de Deus. Se quiser deixar, eu tento aí. Você chutou o Disney e era branca, você tá maluco? Eu chutei rei e eu chutei a outra lá que eu esqueci, mano. Que eu chutei... Que outra que chutei você chutou? Eu acho que você não chutou. Você chutou o Disney e eu, Vixi. E aí? Não, na anterior. Outra partida passada, o Zé. Outra passada, outra passada. Na passada, Zé. Na passada. Napoleão na parte. Tá, beleza. Aí tem a segunda guerra mundial. Você tem Alzheimer. Tem a revolução. E... Ele era joelhinho. Napoleão fazia parte do reino? Não, calma aí. Ah, faz sentido se tem a ver com essa porra dessa palavra, né? Tipo, tu não vê... Ah, party pode ser carnaval. Peraí, Pri, Pri. É, era isso que eu ia comentar agora, por causa de party. Então pode ser segundo revolução e carnaval. Cara, segundo eu acho que não. Pode ser, tipo, party pra bar também. Porque eu acho que segunda guerra mundial não seria sentido, eu acho. Eu acho que é uma palavra pra revolução. E as outras é pra, tipo, sei lá. Ó, o mais certo aqui é revolução. Você concorda comigo? Tá, qualquer. Concordo, concordo. Aqui nos ligando pros seus ônibus exatamente nessa hora. Certeza, mano. Pronto. Carnaval pra party? Será que não? Ou é muita loucura? Pode marcar. Não, calma aí, TG. Pô, é muita resposta. Peraí, mano. É pra você der o acal. Eu acho que faz sentido, porque ele não colocou party à toa, cara. Correto, correto. Então faz muito sentido. Agora eu tô pensando no segundo, mano. Segundo eu acho que pra segunda guerra mundial eu acho que não, mano. É porque, cara, a única coisa que eu faria mais sentido que se o CR... Ai, mano, salão de festa! Será que não? Salão de festa, mano. Salão de festa, mano. Assim, eu ainda confio mais no carnaval do que salão de festa. Ai, não sei, mano. Porra, mano. Eu iria de carnaval e salão. Foi tão ruim assim, chato? Pelo party. Vocês acham que foi ruim? Pô, festa, carnaval... Eu acho que era o que tinha pra fazer, tá ligado? Não tinha muito o que fazer. Salão de festa. Dez também, mano. Não sei se foi tão ruim assim. Eu do segundo não faz tanto sentido assim. Não tinha o que fazer, mano. Ele iria de carnaval primeiro. Na parte, não participou da Segunda Guerra Mundial porque ele já tava morto. Tinha que fazer um clutch, né? É o que te garante. Você tava lá? Você viu? Porra, mano. Tava. Eu era a trincheira. Mas o Jackson tá num terreiro lá no Paraná. Mas eu não nego as tentativas deles, não, tá, chato? Eu não tô no tempo. TG, TG. Vamos de carnaval, TG. Vamos de carnaval, TG. TG, vamos de carnaval, TG. Mano, o Napoleão tá lá na Libas jogando um Poké Cards, mano. Ah, já foi. Nossa, cara, graças a Deus. Ô, Guinness, tu jogou muito, cara. Na verdade... Essa dica foi maravilhosa. É tipo assim, eu tava engatilhado o Napoleão pra reino e revolução, né? Aí vocês meteram essa de rei aí, foda-se, tá ligado? Botou dentro do meu cu, tá? E aí eu tive que meter, velho. Eu falei, ah, boa na party, bar, festa, mas... É tipo, é esperneio, mano. Eu tava no esperneio, tá ligado? É, não tinha. Mano, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Mas não tinha como fugir de carnaval, né? Não tinha como é. Não tinha como fugir. As três palavras estavam ligadas, salão, bar e carnaval. Eu nem pensei muito também, eu só falei, velho, eu vou ter que meter o louco. É que o Fui já cagou, né? Cagou o caralho, cara. Querendo ou não, eu tava certo com o reino. Tava, 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 tava. Oi, gordão, aí você tem essa cabecinha aí lisa, mano. A culpa não é minha, velho. Ah, devia ter pedido ajuda pra não morar assim. Em defesa do Gordão, cara. Cara, o carnaval fazia muito sentido, cara. Fazia, parei, mano. Fazia. Não, não é culpa de ninguém aqui. Eu tô falando que o Guinness, ele, cara, pensou muito bem ali, cara. Puta que pariu. Ele foi bem. É a culpa sim, é a culpa do Gabs, mano. Tema festa, Fuji. Tema festa. Tema festa. O cenário é 22, não é mais 17. Mano, bota... O cenário é norte, o cenário é nordeste. Tomorrowland, mano. Dá, além. Tá bom. Tomorrowland é junto, eu nem lembro. Mas, nossa, fica muito difícil. E, gordão? O quê? Tema festa. Tema festa. Hawkers. 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 Loucura, loucura. Você quer divulgar o perfil deles também, gordão? Ei, Hawkers. Tema festa, Solzones. Ei, Hawkers. Balão. Estou. Balão. Eu vou até colocar o óculos aqui de festa. É Juliette. Mas eu não queria festa. Juliette com dois tês, né, eu acho. Não, é um. É um só, perdão? É um só. Vx. Pronto. Porradaria. Caralho, que... Cara, mandaram drogas aqui, tá? Gostei. Coelho. Necrotério. Meu Deus do céu, cara. Vai se fuder, mano. Cara, é impossível, mano. E eu vou de vodka, ok? Embaralhei essa porra e... Vodka, uaga de coco. Tens feitos. Tá, eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu já fui. Time vermelho. Eu fui, hein. Red team. Acho que tem que ser o Vx, que foi embora, né? Maravilhoso. Nice, mano, nice. Vx ou água de coco. Pra mim, tanto faz. Vx. É que pariu. Gente, tá repetindo, eu quero ser não, tá muito difícil. Meu, meu time aí. E olha que eu nem precisei falar o nome dele três vezes, cara. Nossa senhora! Peraí. Quem é o assista aí, gordão? Peraí, não tá todas as palavras, né? Pô, jogo merda do caralho, viu, velho? Cara, eu não tô conseguindo enxergar porra nenhuma com esse óculos aqui. Quem é o assista aí, gordão? Não é eu. Peraí, aguenta a mão aí. Ah, coi. Vai se fuder, mano. Tem que ter todas as palavras. Esse cu jogo merda fica tirando as configurações, velho. Ah, eu já sabia o que eu ia escrever, mas ela tá mais difícil, mano. Eu ia escrever a caipinha. Eu assisto aí, gordão. É, quem eu assisto, gordão? Eu quero te dizer uma coisa, Chukito. As pessoas vão querer te convencer de que a vida é difícil, mas eu quero que você saiba que ela realmente é. Você está fudido. Então desista, desista, Chukito, desista. Espero que eu tenha te motivado. Não desista, não escute o Márcio Fujinuma. Não escute. Márcio Fujinuma. É, no chat GPT falou que o Márcio Fujinuma faz a gente de tecnologia, tá ligado? Vem! Sai! Ai, eu não sei. Eu não sei. Ai, meu filhinho lindo! Ai, filho de uma puta! Caralho! O TG devia baixar um pouquinho o filtro dele, talvez. Nossa, mano! Tá um pouco alto, digamos. O Fujin, você é o assiste e gordão, né? Não, mano. Tá mal configurado esse bagulho. Cara, quem é o assiste e gordão, pelo amor de Deus? Eu sou o Guinásico ali, pô. Tem meu canalzinho ali, gostoso. É, eu sou o Fujinuma, véi. Você é o Guinásico? Tico? Guinásico. Toma. Guinásico. Tô divulgando o meu canal aí, ó. Sabe o que é Tico, tu não sabe. Ponto e vírgula, né? É aquele cantor lá, o Tico Santa Cruz, não? Quem dera. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Não, é minha mãe, guys. Vai se fuder com ele. Tá bom, amor. Tá gostosinho? Não, tá bom. Ai, meu Deus, véi. Cara, tá constrangedor, para. Tá constrangedor, véi. Tão falando que tá constrangedor. Tão falando com café, tá bom, meu. Eu coloquei o negócio aí. Tá bom. O Choquito, é mágico. Pode marcar já, inclusive, mágico, né? Faz sentido, né? É, vai, vai. Tomorrowland, talvez. Ó, o Mágico de Oz é um livro, não é? É. Também. Pior que é, pior que é. É uma obra, né? Ó, o livro. Ó, Tomorrowland... O Mágico de Oz... Não é o nome... Qual que é o nome da... É o País das Maravilhas, né? Que tem o negócio da Alice. E ele estaria fazendo, por acaso, um paralelo? Se usar muita droga, tudo pode ser. É, talvez... Uma pouca de ingestão de vodka, talvez eu comece a pensar que nem tu, mano. Cara, é possível. Eu prefiro a ideia do livro, tá? Tá, eu também prefiro a ideia do livro, vai. Faz um pouco mais sentido, na minha opinião. Então, simbora. Então, marco. Eu gostaria de não clicar, se for possível. Mano, quem assiste a Igordão, velho? É o Igordão, cara! Não é eu, mano. O Igordão é o mestre. Deve ser o próprio Coelho que tá falando merda aí. Eu acho que... É o meu tipo de quem? É você, Coelho. Tem, mano, quem é o Assis e o Igordão? É você, Coelho. Ah, é o Coelho mesmo? Droga. Cara, não é possível que era ele o tempo todo, mano. Eu acho que você foi metaforense. Cara, eu acho que era o BRK e Cedum, mano. Bolsonaro. Bolsonaro. Caralho, nossa! Caralho! Ó, tem aquela pistola elétrica. É a pistola hipotética. A pistola hipotética. Vamos lá, vamos lá. Chuveira elétrica. Chuveira elétrica, lâmpada, motor elétrico. Motor elétrico, existe. Vamos, lâmpada aqui, é elétrico. Vamos, chuveiro, é elétrico. Chuveiro, é elétrico. Motor, elétrico. E eu acho que bicicleta elétrica, não? Pode ser, pode ser. O Monark tem uma e ele ficava bonitinho. Eu já vi esse vídeo, mano. É bonitinho mesmo, velho. Vamos, vamos, vamos. Ele era bonitinho, mano. Cara, que merda, velho. Let's go, velho. Ai, que ódio, mano. Ok, o Igordão jogou muito e isso é ruim, tá? Boa sorte, VX. A gente não confia muito em você, mas... Eu sou bravo. Que VX, o quê? O VX, o que você f***? Eu tô aqui, pô. Fragmentado. Ah, que saco, mano. Eu odeio o Gordão. Vou deletar ele na porrada. Ô, Souzones, é porque o nosso espanhói é o Choquito, não é o VX. É o Choquito, né? Gente, mas tava uma faixa outra. Agora tá difícil. Olha essa palavra, velho. Caralho! Ô, Choquito, você tá do mal, mano. Ô, Choquito, e essa engrossada aí? O que que aconteceu? É puberdade ou é demônio, mano? O que aconteceu é isso? Não é puberdade, não. Mano, acabei de me dar conta que Choquito, ao contrário, é o Chico. Não, o Chico não. O Chico não leva pro Chico. Não leva pro Chico, cara. Sério, mano. Agora sim, agora ele tá com o Chico. Gente, não sou eu fazendo isso, não, gente. Choquito, caralho, caralho. Ele não tá pensando na dica, esse maluco. Olá, olá, Big Fone. Peraí que tem o Big Fone aqui falando com a gente. Pior que é, velho. Oi, Boninho. É o Boninho com aquela voz que não dá pra entender porra nenhuma, mano. Ele insiste nessa voz. Eu tô maluco do Boninho, velho. Vai, se furei, Boninho. O Big Fone está disponível. Mano, o Solzones podia alugar um Airbnb, juntar todo mundo lá, trancar e deixar morrer de fome. Cara, eu topo. Dava até pra acelerar o processo e esquecer o fogão ligado. O que você acha? Boa, boa. Mas, Coelho, se tiver azulejo, eu vou querer comer o azulejo, cara. Não, o rejuntinho de parede é muito melhor, tá vendo? Você é errado. Não vai ter rejuntinho na parede, que vocês estão fodidos na parede. Não, é porque o azulejo é mais adocicado, cara. Ele combina melhor com uma manteguinha. Eu vou me dar bem, porque eu gosto de comer fezes. O filho de uma puta entra com o Link. Galera, o Link vazou, mano. Cara. Oi, Gordão. Você não mostrou o Link em algum lugar? Eu acho que ele mostrou, né? Eu acho que ele mostrou. Cara, vai ter... Não, 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 não. Não mostrei, não. Oito pessoas. Pô, eu vou quicando as pessoas aí, é isso aí. Alguém vazou, eu não fui. O meu tá escondido. Não, mas o meu não tá nem aparecendo aqui, mano. Ô, obrigado pela humildade por entrar aí e avisar, né, mano? É, obrigado, obrigado. Foi top, viu? Alô, BX, né? Pô, isso foi da hora, da hora, da hora, da hora. Oi, gente. Oi, gente. Você não me imita, não, seu cachorro. Então vai logo. Você tá entrando na puberdade. Olha aí, ó. Ó. Olha essa dica, hein? Olha aí. Tomorrowland. Ô, gente, eu aprendi que vai pedir uma dica em inglês, é... Give me a dica. Tá. Ah, e em segundo lugar tem comida pra festinha, mas eu vou mais dessas aí que vocês botaram, tá? Assim... O balão não é pensar muito, não? Cara, eu acho que não. Não, festinha tem balão. É, festinha de criança. Ah, esse balão. Ah, tô pensando em outro balão. Tá, faz sentido. Faz sentido. Desculpa, desculpa. Ah, peraí, peraí. Esse balão também é bom. Esse balão também é bom. Mano, eu marquei balão e droga. Vocês acham que eu tava pensando aonde, mano? Mano. Peço perdão, tá? Peço perdão, mano. Tava pensando nas 40G, né, ô, Guinness? Teve uma vez que eu e o Coelho, a gente foi na nossa rodinha emo lá e a gente fez uma festa no Necrotério, foi da hora. É verdade, hein? Tava a Juliette também. É verdade. Partindo do pressuposto que ele não deve saber o que é Hawkers, eu acho que não vale a pena marcar o Hawkers, tá? Festinha não envolve bailão, então é mais algo mais infantil, ou seja, eu tiro droga e boto comida. Tem porradaria. Tipo, festinha, tá ligado? É algo mais infantil. Tá, galera, sai do fake, mãe. Assim, ó, em cima dessa lógica, em cima dessa lógica, faz sentido comida, mas se for colocar isso, vai ter que colocar vodka também. Em festinha, caralho? Em festinha, as crianças tudo bebendo vodka. É, a criança tem, mano. A criança lá, tipo, ó, caralho, me dá mais um caminete. E os tios, e os tios que fica tomando cerveja e vodka a festa inteira. Primeiro, primeiro, para de falar grudado no microfone que dói o ouvido. Segundo, vai tomar no seu cu e tira isso, mano. Porra, aí não dá vodka em festa infantil, porra. Tá desagradável. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos em... Eu tinha uma ideia, tinha uma ideia que vai desempadar isso aí. Vamos de um microtério roubar corpo. Vamos primeiro em uma. Uma, por exemplo, assim, ó. A gente vai pro lado da festinha ou da festa com droga e putaria. Então, assim, se a gente decidir ir pra festinha, vamos em balão, que daí se tiver certo, a gente sabe que a gente vai pelo raciocínio da festinha de criança. Se tiver errado, na próxima a gente vai 13 em festa de putaria desenfreada. Ó, vamos por eliminação, tá? Festão... Quer ver? Desmarca todo mundo, ó. Eu vou fazer aqui um mapa mental, olha que incrível, ó. Se for festa de drogado, tem drogado, Juliette, Vodka, Tomorrowland, Rockers... Juliette? É, ó, é o óculos. Ué, tô errado? Estola, vai também. Tá vendo? Tem muita coisa de festa de drogado. Só que agora, se for de criancinha, os três que eu pensei foi balão, comida e goma. Tá? Foi os três que eu pensei. Ô, faz sentido, faz sentido. Cala, a maioria e goma, tá? Três que eu pensei. Ô, coelho. Vamos pegar uma pistola, droga e invadiu o metotério? Tá, tá, pode ser. Balão primeiro, balão primeiro. Ah, tem que ter proteção, né? Cliquei ele mesmo. Os mortos, mano. Vou clicar em comida. Vai que os mortos tentam foder nós. Posso clicar em goma? Faz. Vai que o que, manda? Vambor! Era isso. Era exatamente isso. Vambor! Mano, na hora que eu falei festinho, vocês falaram droga? Que porra, gente! Ó, a dica verbal aí. A gente esqueceu que o Choquita que tá falando as palavras do Choquita é uma criança. Oi, Gordão. Entre aspas, dica verdadeiro, porque a gente já tinha matado, né? Não, 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 não pode falar, véi. Mas foi depois, Mula. A gente já acertou. Foi depois, a gente já tinha acertado. O Gordão tá revoltado porque a gente foi incrível. Porque você é ruim, Gordão. Vai, melhore. Pô, você deu uma dica de quatro palavras, você já foi incrível. Deixa a gente ter também, véi. Oi, Gordão, pra você não ficar brava, é só você pegar a folha. O UFC poderia... O UFC são três palavras. É, mano. Ele não sabe a definição de sigla, mano! O UFC é um evento, não? Não, essa não tem as palavras. Oi, Gordão, isso aí não pode, não. Olha ali na folha, olha ali na folha. Ouvi a frase que ele falou. O UFC não é uma sigla, é um evento. Não, cara. Porradaria e tabela, mano. Mano, eu pensei nisso, mas... Tá, mas o que mais vai ter, véi? Cara, qualquer coisa... Teve gente que já morreu no UFC, né? Necrotério, talvez? Mano, eu tô muito ao fim de clicar em Necrotério. Tô brincando, na verdade eu não sei. Cara, eu tô ao fim de clicar em Necrotério. Pô, obrigado. Temos um jogo, véi. Não, não, não sabemos. É isso. Mano, a festinha do Necrotério era real, mano. Vocês acharam que a gente tava brincando? Os caras não levam a gente a sério com ele, é foda. A festa do Necrotério me quebra, véi. Nossa, imagina o pessoal lá, tudo no IML. Tomou no vodka, não pode. Não pode, não pode, não pode. Mas deve ser meio ruim, né? Uma festa de Necrotério. O clima fica meio morto, né? Depende. Pô, eu não sei se você carrega a gente ainda. Foi mal aí. O meu tio tinha recebido morrido, ele ficou lá segurando o copo da gurizada lá, de boa, sem reclamar. Olha aí. Cipá, mano. Ô, para aí, tô lembrando da minha avó. Por que que eu ri disso? Desculpa, cara. Não, 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 não. Cara, a roca é Juliette, não dá para fugir. Clicuei, vai para o próximo. É, isso aí. Boa, nice. Meu Deus. Bora, Gordão, bora, Gordão, você consegue, mano. Vai tomar no cu, botei o bagulho e vocês clicaram em Necrotério, mano. Mande, Gordão, que agora eu já estou clicando em droga aqui. Oi, Gordão, espero que seja droga. Queria, mano. Eu queria dar dica para droga para o 10. Pô, e você está dando dica verbal aí? Já deram ali também antes, já deram ali antes. Não, mesmo não, primeiramente que não teve... Não, 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 agora eu vou falar. Pera aí, pera aí, faz silêncio. Primeiramente que não teve dica verbal, segundamente que você usou uma sigla como dica, você não tem nada para falar. Fica sinistro aí. Inventada. Chocuinho, você está bem, mano, você está com o labirintite? Desculpa, não, quando eu estou com o labirintite eu fico... Perfeito, perfeito. Eu te amo, Shaquita. O cara dá uma dica de 4, era pra ganhar e fica putadinho. Ah, esse não dá. Nossa, eu tô puto. Vou avacalhar ele, véi. Ah, mas uma dica de 4, dependendo de como que for. Olha o Grindr. O silêncio pós-piada é muito ruim, véi. É bom demais. Ah, Gabriel, eu não escutei. A parte constrangedora é a melhor parte. Oi? Tu pensou sobre UFC? Cara, eu acho que é tabela ou noite, porque UFC rola de noite, né? Nunca rolou de dia, assim? Eu acho que não, mano. Eu acho que UFC é evento de noite, véi. Tá. Eu prefiro noite do que tabela. Tabela é muito tabela. A pergunta foi a melhor. Nunca rolou de dia, né? Ah, os caras podem, sei lá, vai chover de noite. Tecnicamente no Japão é dia, né? É verdade. Tecnicamente não, é um fato, né? Não, assim, ciência é refutável, né? Não, mas peraí. É, vocês que acreditam na ciência que estão falando. Em busca da verdade. Eu acho que toda vez que eu assisti UFC foi de madrugada, véi. Esse é o foda. Ah, é de dia, então? No Japão, sim. Não, no Japão é de tarde. Ué. Ah, então quer dizer que o vídeo show do japonês é UFC? É um vídeo show que eu acho que faz uns anos que... Não existe ainda vídeo show? Caralho. O UFC é legal, eu adoro os vídeos do Marcos Castro. É de fato, é o ultimamente trocadilho champion cheat. Oi, eu acho que vocês podem ir pegar um negocinho pra comer aí, enquanto o Gordão tá pensando, tá? Porque tá difícil. Mano, pelo que... Ele tá perguntando pra namorada. Eu vou pegar o resultado, já volto. Amor, tu quer me ajudar? Porque o que eu tô falando eu tô perguntando pra namorada aqui, ó. Vai tomar o cu com ele. Ai. Você não fala assim do seu próprio time, hein, mano? Com ele é o meu time, véi. Ele vai te abacalhar, né? Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Gordão, bora? Ó, se bem que o UFC tem umas paradas de rolar, né, mano? De rola, né? Não, mas os caras não ficam rolando no chão? Pior que fica, véi. Dá um mata-leão no outro, fica rolando no chão até... Mãe, por que você é pessoa? Não mata o leão, não, tadinho. Tá, então. Vou ter que chamar o Ibama. Ah, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. É, esse mesmo. Só piora, é bizarro. Ai, Gordão! Vai, cala a boca. Mano, primeiramente, Gordão. Geometria. Eu tô achando que você tá bem pistola, véi. Geometria, meu panopetite. Obrigado pela dica, Gordão. Obrigado. Cara, Geometria, o cara botou pistola. Geometria, pistola, foda-se. O carinha que eu tinha pelo cu, ele acabou junto com o do Fuji. Isso foi ela, louco. Primeira classe, avião. Olha só, quando você usa a primeira droga, você fica muito louco. É verdade, é verdade. Quando você bota fogo em alguma coisa, pela primeira vez, você vê a sua primeira chama. É, a primeira Tomorrowland, a gente nunca esquece. É, então, a primeira vodka que eu bebi. Nossa, fiquei muito louco. A primeira vez que eu fui pra Inglaterra ainda vai acontecer, nunca fui. Ah, esse cara acaba com as criadas, né mano? Ah, esse cara. Eeeeee. Era noite mesmo pro UFC, véi. Mano, peraí, peraí. Ele colocou pra... Pra sempre base. Ele colocou a geometria? Ele botou a geometria pra sempre base. É a base do triângulo, mano. É tangente. Ele tá mutado, eu espero que ele saiba disso. Ai, eu tô chorando, velho. Quer falar alguma coisa, Gordão, pro seu time incrível? Não. Cara, pior que a gente ganharia, mano. Mas ele tava muito pistola, véi. Não tinha como, véi. Como ele se sente perdendo pra uma criança, pai? Gordão, você precisa melhorar, tá? Melhore, Gordão. Pior que com vocês eu não tenho nada, mas a voz do VX tá me matando, mano. Papo 10, véi. Essa vozinha tá... Ó, Gordão, sem sigla, sem sigla. Eu não sabia, ou foi mal, dessa regra. Foi mal, my bad. O negócio que foi falado antes, foi depois que já tinha ido as dicas, ninguém deu dica verbal. Isso é verdade. My bad, mano. Sabe qual é o melhor de tudo? A próxima a gente vai botar pelo de saco no teu x-salada, hein. Hoje, ô meu, sai fora. O melhor de tudo é que o Gordão falou pra botar uma sigla, e aí falou, não pode sigla. Aí ele, ah, perfeito. Ó, agora o tema, aproveitando de x-salada, o tema agora é hambúrguer. Coelho, tema hambúrguer. Ahn... Colesterol. VX, hambúrguer? Hambúrguer de Siri. Siri, tá. Ah, TG? Baconese. Nossa. Bacon, pelo amor de Deus. Angus. Angus, tá. Angus é carne, né? E Gordão? É. Alface. Pra mim, angu é aquele negócio lá que você faz com... Caramba, a farinha lá. Mano. Mano, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro. Pentelho, quando você avacalha o caçom, tá ligado? É bom demais um ruzinho com carne moída, velho. Pentelho, velho. Peraí, velho. Não, pentelho, mano. Papo reto, bota aí. Tá. Tá bom. Fugiu, você é um pentelho, mano. E a minha palavra é bovino, tá? Cria, embaralhando aí. Esconde o urro, Igor. Alguém invadiu. Parabéns, Igor. É o Igor Dão, né? Tem que ser o Igor Dão, né, mano? Isso é bizarro, velho. Isso é bizarro. O Igor Dão... E ele saiu, né, inclusive. Vai, vai, eu vou ser você. Ele foi mamar. Ó, o coelho não foi ainda, foi? É verdade, coelho. Eu vou, eu vou. Você vai, vai. Não. O quê? Não. O quê? Ah, tá, o coelho é o Bolsonaro. Você é burro. Desculpa, velho. Eu vou. Foi mal, velho. Foi mal, mano. Mano, eu vou ser um presidenciável também, então. Cara. Nossa, mano. Ai, que dor de cabeça. Eu vou ser o... Qual é o nome daquele cara? Glória a Deus, como é que é o nome? É o Cabo Daciolo, meu vizinho. Ele é seu vizinho, mano. Ai, credo. É, ele mora aqui do lado. Eu sou o Cabo Daciolo. Ô, gente, me segue ali no orkut.tv barra fx gameplay, mano. Padre que eu, mano. Pra fazer jus ao pão, o Cabo Daciolo também, pô. Ai, Padre que eu. Mano, let's go, velho. Fácil. Dinheiro, beleza. Gafanhoto come dinheiro. Tá, Dolores, né? Beleza, eu virei o Marcelo Rossi. Virei o Marcelo Rossi, galera. Tá, Dolores, Ouro. Pera, eu tô jogando nesse time também. Quer que eu chute? Chuta, vai. Bovino. Puta que pariu. Estragou minha dica, Maldito. Do que eu queria chutar, mano. O que eu queria chutar? Você ia chutar também? Cara, eu não vou falar qual que eu ia chutar, porque eu tenho uma estrada. Ah, é verdade. O Igor Dão já voltou? Cara, eu jogo sozinho. Pode ficar suave, mano. Não faz muita diferença, tá? Ai, cachorro. Aproveitar que ele tá mutado. Ele nem deve saber que tá mutado, tá ligado? Tem esses pontos tudo. Então é isso, né, família? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre bom, mano. Obrigado aí pela... Opa, tudo bom? Como é que você tá? Oi. Computador. Você gosta de hambúrguer, Gordão? Cara, eu gosto de hambúrguer, mas eu prefiro um X. Um X, né, meu? Agora joga. Mas não é ele, o... Você é burro. Ué, você tá esperando ele por quê, então? Ah, baconense, né? E aí, alface? Ô, meu, ó, X. Alface. 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 Eu gosto de um X gafanhoto, viu? Pô, colesterol, na verdade, é mais do que alface, vai. O X, ele normalmente é mais gorduroso, né? Cara, baconense, colesterol e alface pra mim. Só tem dois, mula. Alface. Ah, não, eu tô falando qual eu acho, não o qual é pra clicar. Ah, tá, bota o fé, bota o fé. Alface. Pera aí, ô... Puta que pariu, mano, eu vou comer o cu do VX. Alface. Mano. Cara, eu acho que é esses dois, baconense e colesterol. Pra mim, não tem muito pra onde ir. O que é que tá dando dica pra nós? Cara, o Samurai X não tem uma espada, mano. Alface. O Coelho não é da X. Alface. 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 Samurai X? Alface. Essa foi boa, velho. Eu clicaria, velho. Samurai X é engraçado, velho. Almeu, vai de bacon primeiro, então, né? Perfeito. Baconense. Eu nunca vi um X baconese, mano. Nunca vi essa porra. Mas tem X bacon. X baconese, não. O que é baconese, na real? É só molho. É só molho. Baconese é uma maionese de bacon. É uma maionese de bacon. Ah, velho. Tem pra caralho. Isso não pode, isso não pode. A gente conversou no dia que o Coelho fez isso. Calma lá. Por que que não pode? Porque só uma letra não é uma palavra, mano. Mas qual que é o... Por que que não poderia? Eu não entendi. Vai ser as únicas três palavras com a letra P. Você fez a mesma coisa com a letra C uma vez, mano. Ah, tá, tá. Isso aí realmente não pode. Eu pensei que tinha algum outro... Entendeu? Eu acho que eu não tava no dia, eu não sabia, mano. Então eu vou clicar em gafanhoto. Obrigado. Tá, agora eu aceito. Aqui acabou, aqui acabou, velho. Aqui acabou. Pô, vocês ganharam uma grax aí, né, família? É, vai, vai. Ué, mano, é só pra, tipo, balancear aí, mano. Ô, Roberto, não valia aí. Foi a punição, foi a punição, pô. É a punição. Não, não, não. Clique em qualquer uma agora. Clique em qualquer uma, vai. Vai, clique em espada. Caralho, cara. Eu vou não, eu vou não, eu vou não. Espada. Vai, vai, vai. Eu acertei agora. Ah, ó, Fuji, você vai fazer o seguinte, você vai botar três mais o número que você vai colocar pra essa dica agora, tá? Que pariu, velho, na moral, velho. Ô, na moral, eu tava com culpa lua, filho da puta. Ah, duas sobremesas. Tá, sorvete. Sorvete. Deixa eu ver, falta uma. Speedrun. Essa foi a... Torta, torta, torta. Ah, tá, justo. Torta. Aí, pronto. Vou chutar, hein, Minotauro. Não, foda-se. Chega, acabou. Eu ia chutar, eu ia, mano. Você clicou na hora, velho. Minotauro foi a carta preta, eu vou ficar... Isso deu muito errado. Minotauro! Por que Minotauro? Mano, mano, não. Por causa do E, mano, o que aconteceu com a L? Do E, do E, do E, do E. Que aconteceu com a L? Do E, do E, do E, do E, do E. Por causa do... 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 Do X? Alô? Ah, é? Dois de Minotauro, um de X. Mas o meu alface é muito mais X do que colesterol. Então, deve ser o outro. Deve ser o outro também, que te ouve. Obrigado pela dica, bebê. Já foi dois, já foi dois. Foi só um, mano. Foi só um, mano. Então toma essa dica grátis do seu amigo Solvones. Toma junto. É, então, por isso eu pensei que você tava no outro time já, velho. Porque a gente vai ganhar agora, fica suave. Ele vai dar duas dicas aqui, a gente vai ganhar, vai acertar, eles vão ter... Mano, a gente vai ter humilhado eles, que eu dei uma resposta extra. Claramente humilhado. Claramente, mano, claramente. Que era desde o princípio aí, nossa... A culpa não é do coelho que só deu duas palavras ali pra gente nessa rodada. Tá. Quantas guinas? Quantas guinas? Cala a boca, Solvones. Tá, Saturno... Cara... Eu chutaria, vai. Pior que eu tô com vontade de chutar, velho. Posso chutar? Posso chutar? Vai, chuta, chuta. Eu quero hamburgues de siri. Merda. Nice. Por quê? Tem a chance de não foder. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral, foram os piores... Não é alface, não é alface, gordão. O outro de X era ângulos que a gente colocou. Não, não, não. Não acredita no seu potencial, velho. Confia em número, não tá maluco, seu filho da puta. Confia em mim, Gordo. Não, 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 não. Alface, mano. Confia em mim não vai ser alface, mano. Cara, eu tenho oito anos de amizade contigo. Alface é a nossa, Kevin. Se tem uma coisa que eu não tenho é confiança. Eu acredito no seu potencial, então. Vai lá. Não, não, não. Agora você se fudeu. Você vai jogar sozinho, mano. Clica aí. Você tá fazendo o que eu falei, tá ligado? Você tem que calar minha boca, mano. Você tem que ser meu amigo, entendeu? Tá. Vamos lá. Quenta aí. Acredite no seu potencial e cale a boca, vai. Pronto. Faz o L. Let's go. Que defesa. Ah, não. É possível. Caraca. Caraca. Não é nada. Acredito, véi. Não é possível, cara, que ele me filma essa. Eu amo esse jogo. Nossa senhora, mano. Nossa, véi. Na moral, véi. Era isso que eu queria. Tá. Sousones, você vai clicar. Todo mundo já clicou, é você. Eu já fiz o meu chute ainda. Eu fiz o meu chute. Não vou chutar. Faz o L. Rapaziada, se liga. É sua. Se liga, é o Sousones, conhecido também como El Rayo. El Rayo por lindo. Caralho. Caralho. Caralho Chelou. Narizinho platinado em Sousones. Ai,aca. Meu Deus do céu. E nem é a carta preta dessa... Deixa um like. Deixa este tipo... Já deixa esse like, compartilhe com seus amigos e mande um b região assim assim. E aí, goleão, por que a carta preta vai vir em três, dois, um e... N Do!!! O fodero no... O melhor final de todos os dias, o direito de partida fantástica. A gente é empreendimento puro, tá? Queria agradecer aos Spymasters aí, mano, que permitiram isso daí, velho. Parabéns aí, mano. Que maravilhoso. Acredite no seu potencial, foi maravilhoso. O melhor era ele falando, é alface. Deixa o like, galerinha, carta preta. Acabou aí. Uma curiosidade, como que você sabia que alface não era? Acho que eu perdi alguma coisa. Por causa do Angus, eu chutei o Angus sem querer e acertei, e aí eu sugeri que fosse do X, e eu acho que tava certo. Mano, pior que X, era Angus e colesterol, meu amor, quem tinha dado a dica. O Igor podia ter insistido no alface, né? É, não tinha X de Angus, mano, era alface pra mim. O TG, ele falou X como se fosse hambúrguer. Me responde um bagulho, mano. Quando você come doce, aumenta o colesterol, velho? Aumenta. Mas é claro que aumenta, cara. Mas é o colesterol mesmo? É. Tá, ó, a minha última, tá? Ele fazia na academia e agora descobrindo isso, tá ligado? Minha saideira, minha saideira. Eu tô em dúvida se isso foi uma pergunta séria. Ó, o tema... Eu já falei, o Fuji é burro. O tema é fritura, vai. Tá. Fujinuma? Cara, fritura? Cara, eletrônica. Perfeito, faz sentido. E gordo? E gordo? Batata. Tá. Sousas? Queijo. Tá, queijinho frito. TG? Queijo coalho, porra. Rave. Nice, mano. Boa, boa, boa. Cadê o Sete Belo? Cadê o Sete Belo? Jonas. Tá lá no... Ah, vamos ver 6. Ah, vamos ver 6. Ah, vamos ver 6. Ah, f... Mano, eu juro pra você, eu acho que meu... Mano, minha pressão abaixou, velho. Só precisa de mais uma VX, você consegue, confine seu potencial. Cachorro. Ai, cachorro. Cachorro, vai. E você, Coelho? Ah, óleo. De novo? É, óleo no... Imagina se a óleo e a carta preta é de novo, tá vendo? Não tem nem que crer, né? Mano, eu acho que minha pressão abaixou real, velho. Vai lá o Padre Quevedo. Tá, eu tô como do time azul... O time vermelho? Tado mundo daqui já foi, né? Tchisque sim. Ah, eu vou de novo, vou de novo. Não... Vamos, Coelho. O que é o Padre aí, mano? Caralh, me tiraram de Spymestras. Eu sou o Quevedo, eu sou o Quevedo. Eu sou o Quevedo. Eu sou o Zé. Zecu? Eu sou o Zé. eu sou o Zé cara, o pior é que agora tem tudo que vai dentro de um X tem aqui ovo, queijo, trompa trompa? trompa? eu quero comer um X trompa é bom não comer? X trompa cheddar, queijo meu Deus mesmo, para de mandar mensagem queijo queijo, pode ser molho é difícil molho cheddar molho cheddar, batata com cheddar e bacon eu acho que molho é melhor, talvez é molho cheddar, né combina mais, né do que batata cheddar se bem que a batatinha com cheddar e bacon é humilde para de falar, mas eu acho que não é a batata não, mano, é meu time, filha da puta eu tô ficando com fome, não entendeu o meme, porra caralho eu e o batata de bala frango, torta de bacon nossa, que delícia, hein lasanha, estrogonofe caralho, agora parou última vez que o Micheda me deu uma prisão de ventre, velho quem que tá no meu time? é eu, o VX e... sou eu e fuji, tá, fuji eu confio em você qual que é, molho ou batata? cara, prisão ah, pera, eu tô no time também ei, ô guys puta aí puta aí, não era molho, não são os anos, nem aí, mano lê aí youtube.com.br fugiu no... ah, filho de uma puta mano, é muito ruim divulgar no canal dos amiguinhos, né, velho porra, ia ser o maior saco eu falar youtube.com.br VX gameplay e assim na frente de todo mundo é muito chato, velho não gosto não, velho fuji cara, sabe o que seria mais chato, mano? seria uma pena se o editor cortasse se eu chegasse aqui e falasse youtube.com.br é, imagina o editor, ele bota estourado eu falando isso, tá ligado? mano e aí, pessoal beleza eu fui perceber que eu era do time de sozones depois, mano isso é bem legal pior que a chance de cortar é grande porque tá um saco isso aqui, hein faça alguma coisa, digam algo ah, velho algo eu estou completando o tempo de silêncio luvas não corte isso é, vai ser cortado mesmo, porra eu tenho uma coisa melhor grande família e lineu popozão coloca aí o Agostinho dançando aí vai um baitaca um baitaca ô luvas, top 10 de melhores macacos speedrun o macaco clickbait é o primeiro não, o primeiro dele vai ser o monkey flip, certeza o monkey flip pra caralho, velho cara, mas pelo que eu conheço do luvas eu acho que na verdade o primeiro dele vai ser o lorango tango acho que eu sim verdade, verdade tem aquele macaco do meu amigo da escola é um macaco também, né não, ô luvas você já viu aquele do macaco dando um tapão no tigre que porra é essa, mano? que porra é essa, velho? caralho, ele chegou na Deep Web, né? meu Deus do céu não, meu teto preto no Guinness não cara, tá foda, mano cara, peraí, velho volta mete a mão mete a mão que tá foda escreve casca que eu clico no bala ali, ó vai você sabe que independente da dica que você der ele vai clicar, né? obrigado, obrigado é, obrigado, obrigado maravilhoso ai, eu vou agora a calcinha que o Kikin renda ai, isso foi fantástico, tá? mano, minha terapia não foi pro caralho quem é opressão baixa? é o bicho é o bicho eu não, sou eu não ué eu só pergunto ali, oi, gordão a visão bolsa, amazonas, mergulhador, ovo, trompa, canguru a camburã é de aço, talvez e também com confusão, né? caso dê uma merda carro, 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 melhor carro carro, carro, carro que tal clicar batata? cheddar, cheddar, batata é os guris a batatinha do guri deu muito forte ninguém segura os guris, pai não tem como a batatinha com cheddar e bacon é forte demais a batatinha dele de fundo é muito boa batatinha dos gritos e diz bota as festas, né, meu? bota Naro pra gente clicar em bolso, mano eu queria nisso, mano eu tô pensando nisso dá pra, ó, clicar em bolso e amazonas pois é, Bolsonaro, Naro 2 no caso pra bolso e amazonas Bolsonaro 3 pra renda também porque ele usa calcinha não pois é, é uma dica boa mas escreve calcinha ovo vai junto, tá ligado? chate, eu vou meter o louco o coelho é tibiano o coelho é tibiano vamos ver se o coelho acerta, mano tibia o coelho é tibiano o coelho é tibiano é isso que eu tô pensando é isso que eu tô pensando é esse o ponto eu tô pensando no bolsonaro ainda cara, eu jogava tibia no meio da rave era da hora pra caralho mano, era muito bom o que você acha? você que nunca jogou tibia, ô Fuji cara eu zovo mano, o foda é que a única coisa que eu sei de tibia é Magic Wall o Daniel Paladino na minha frente não tem nada, velho e agora associa isso com alguma palavra aqui tá, eu acho que o cara que tava gritando tava com uma calcinha de renda porque ele gritava muito mano, será que ele tava com o ovinho de fora também? eu acho que ele tava com o ovinho de fora você fala, velho ai, você quer clicar na renda? e mano o Daniel Paladino era um cachorro, tá ligado? não, não acho que aí, aí mano, meu tibiano me falhou, mano será, velho você achou que eu... acho que foi longe acho que foi longe, mano cara, o maior erro dessa partida foi deixar o Fuji com o coelho de novo mas vai lá, vai lá pode clicar em renda eu confio em ti será, mano? concordo cara não era ainda, velho mano, a gente vai matar todas as cinzas e fazer o triplo Amazonas agora eu tô em dúvida se é bolso ou Amazonas cara, o tibiano no meu time e ele não me ajudou, mano e aquela vez que ele saiu de jet ski no meio da pandemia mergulhador mano, eu vou clicar em Amazonas se você não clicar em bolso em 3 segundos 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 pastel você tá clica, se liga docinho 6, mano docinho, mano ela tão forte ah, mano, é isso ah, caralho mano, eu já vi o queijando uma rave você curte, né, aí, gordão mano mano, a dica é pra todos os outros, né eles tem que acertar os 3 de tibia tem que acertar um de casca fica bem docinho, velho boa, boa Amazonas, né, porque eles funcionaram calma aí, mano a gente tá pensando assim, mano tem lá a fábrica de chocolate ela tem um jardim, mano cara, é verdade tem um jardim lá, mano bora, bora, bora ah pô, velho a dica não foi troll, né a dica não foi troll foi literalmente 3 de tibia mas você tá aloprando foi 3 de tibia 2 de docinho tem um de casca por que que eu tô aloprando, filha da puta não, ah, você vem com docinho na jardim? cara, aí é foda, né alguém me ajuda aqui, por favor cara, eu vou te ajudar docinho docinho faz parte das meninas super poderosas trilogia, entendeu? eu tô com um problema muito grande, cara que tal é o seguinte, ó tem aqui, ó esses tudo aqui, ó tá tudo aberto e aí aqui, ó tá vendo? tá esse buraco aqui eu vou ser obrigado a clicar aqui, família toma ué, era ele mesmo? meu deus do céu mano, o que que é umpa? como que isso? umpa, lupa, tinha peruca? tinha, mano? não sei, mano eu só cliquei em peruca, cara tinha não, mano trompa eu não sei tá, umpa, lupa tem uma rola grande, né pior que acho tem tem será que tem mesmo? deixa eu clicar então eu quero ver eles continuarem chutando vai lá não, é possível, cara meu deus do céu, mano vai, 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 vai eu quero ver calma, tem que ver a dica, pô é, chefe mano mano, ó tipo, na biqueira eles dão um brinde dependendo é verdade, na biqueira eles dão um brinde, mano bota fé bora, bora, bora é isso, cara vamos lá na biqueira eles dão um brinde foi a foda mano, ó tá ligado aquele vídeo do canguru esmagando o cachorro, assim dando mata-leão? é verdade, mano é verdade é verdade e tem um cachorro ali também, né, mano que foi esmagado pelo canguru mano, tira esse cachorro esse cachorro é verdade, não pode ser, mano pode ser o canguru ah ah pô, talvez é o cachorro mesmo eu pensei que vocês tinham um negócio especial mas vocês são uma farsa, aparentemente não, é porque assim a gente quer acertar as brancas você não entendeu eu vou clicar mais uma mas o cara aqui que é o nosso spy master não tá ajudando a gente é, não tô desculpa pese perdão Guinas, vamos jogar sério aí na moral, pô ele não ajuda tá chato já, tá ligado? é, tá foda mano, posso acertar uma pro azul posso acertar uma pro azul pra ajudar eles? pode, pode posso, de verdade? Amazonas, clica obrigada boa eu sabia que era você sabia o trilogia era mesmo das brancas do doce cara, o cara tá confuso ele tá confuso pra caralho mandando uma dessa, véi não, deve ser confuso, mano eu acho que ele eu acho que esse caranguejo deve ser bem gostosinho no óleo, não é não? que par que é, né, véi tá confuso, ele tá muito maluco calma água doce água doce, mano água doce, véi ó, mas o motivo da confusão pode ser essas maratonas de live que ele faz pode ser, véi tá fazendo muita live vamos de maratona? cara, se pá, mano que ele tá muito doido fazendo live só mais uma só mais uma é um olhinho gostoso, mano o óleo é o único que falta pra fechar as duas colunas cara, eu acho que ele no óleo deve ser uma delícia não? é, o o óleo era preso duas vezes seguidas óleo foi a carta preta o óleo era preso o sobro de ponto novamente ganhamos ninguém faz entretenimento como a gente com esse jogo ninguém cara, isso tava tão lindo que eu tava legitimamente torcendo pra vocês de verdade, cara isso tava fácil cara, o meu tibiano isso tava tão incrível que eu ia dar dica pra vocês, mano o meu tibiano me traiu não eu tô ligado que amazonas era mas, mano se vocês errassem eu ia lançar bolso pra vocês marcariam amazonas foda-se sabe qual é o foda, mano? o foda é porque eu pensei em água doce tipo amazonas, tá ligado? eu falei, mano não, não, essa é a última dica eu fui pro caralho vai tomar no cu de vocês, mano vocês puxaram um canguru e um cachorro brigando de armlock, tá ligado? não dá, né? eu peguei qualquer merda é isso aí deixa o like e se inscreve você não vai ver isso em nenhum outro canal do planeta vai sim, no meu anunciei no Vestes Gameplay e no canal Ginásico e no Gordão, aliás também vai vir e também no canal do Fujinuma também isso e também no canal do Coelho também no meu também na verdade eu quis dizer nenhum outro canal fora os nossos e no canal do Piu dá um senso de comunidade de vocês aí, seus filhos da puta ô Sozones você me permite fazer algo que às vezes você esquece de gravar? o que? fala, fala palma da sincronia cara, eu queria realmente deixar o bagulho mais fácil para os editores e eles me fazem isso não vai ter palma da sincronia nunca mais vocês estão fodidos você tá ligado que foi eu que desconectei ele, né? beijo pra vocês, meus lindos eu vou de outro joginho agora beijo, beijo, beijo é nóis, é nóis beijo, valeu ai, caralho dia de guerra, chat vocês gostaram do Codenames? ficou da hora ficou da hora valeu, valeu caralho isso foi muito bom, mano é nóis, é nóis